Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou a Raíssa de Paula, sou profissional de educação física e hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre a diabetes. Existem dois tipos, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, ela ocorre mais em crianças e adolescentes e é quando o pâncreas não produz insulina, certo? A tipo 2, já é um pouco diferente, é quando a insulina não consegue passar o comando para o músculo que tem glicose no sangue. Então, ela não tem essa capacidade de captar essa informação. Certo? Assim, aumentando o nosso peso corporal, diminuindo a massa muscular, justamente por causa da falta de contração muscular. Certo? É mais difícil, porque se o músculo não tem energia, ele não consegue contrair. Tudo bem? Então, tem muitos fatores genéticos e ambientais nisso. E com isso, vem os riscos também. Então, quais são os riscos? Aumento de peso, má alimentação, o seu sono, se ele é regulado ou não, a sua idade, o sexo e a hiperinsulinemia. O que é hiperinsulinemia? É quando o nível de insulina liberado é muito alto, né? Então, isso é um agravante que a gente tem que ficar de olho, porque pode vir a se tornar a diabetes, né? Então, são alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho, para ver se não vai desenvolver uma doença, certo? Então, esse nível de insulina, quando ele é muito elevado, que libera muita insulina, ele continua no corpo, porque ele não consegue avisar para o músculo que tem glicose no corpo, ok? O nível intermediário disso, aí, é hora que, assim, é o ponto-chave para você ficar atento, para não vir a ser uma diabetes, que é uma doença crônica, certo? Então, a resistência à insulina, porque você pode gerar uma resistência a isso. A glicemia é muito alta em jejum, que geralmente, quando a gente está em jejum, a glicemia é mais baixa. Se ela continuar alta, é a hora de você ficar atento. E uma tolerância à glicose diminuída. Então, esses três pontos, você tem que ficar muito ligado, porque para isso virar uma diabetes, é um pulo, tá? Então, é o ponto-chave para você saber se você tem até a questão genética, né? Que você pode ter uma, como se diz? Uma facilidade para ter essa doença, né? Se você, se seu pai e avós já tiveram, para você ter é muito mais fácil, tá? E a parte avançada é quando a doença se instala, o tratamento da doença e as complicações que vêm com ela. Por quê? Porque a diabetes, ela pode trazer várias doenças junto com ela, não só a diabetes em si. Então, você não fazendo tratamento, você não sabendo como lidar com ela, ela pode trazer complicações muito graves. Junto com isso, que vem a hiperglicemia, que eu falei que é o alto nível de glicemia, tem a hiperinsulinemia, certo? Elas vêm juntas. Então, você tem muita glicose no sangue e o pâncreas continua soltando um monte de insulina, que não vai adiantar de nada, porque o músculo não vai captar, certo? E aí, vai lá o tecido adiposo e pega a glicose para ela. Só que mesmo assim, continua tendo um monte de glicose no sangue, certo? Esse é o problema. Então, falando isso, vou falar da curva glicêmica. Acho que todo mundo já deve ter escutado sobre, que é o nível alto de glicose e quando você come, sobe demais a glicose e ela mantém, ela cai muito pouco e essa curva glicêmica é muito prejudicial para qualquer um, tá? E é a hora que você vê que você é diabético ou não. Então, tem muita glicose no sangue, o pâncreas libera muita insulina, assim ficando muita glicose e insulina no sangue e o músculo não capta, ok? Quais são as complicações agudas que pode trazer esse excesso de glicose no nosso sangue? Então, você tem um excesso de urina, então você faz mais xixi. Você sente muita sede. Nesse xixi que você faz, o corpo tenta expelir a glicose pela urina. Então, às vezes fica bem espumoso a urina, você sente muita fome, uma fome excessiva, né? Come, 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 põe mais glicose para dentro e isso vai virando uma bola de neve, certo? Fadiga muscular, cansaço excessivo, perda de massa muscular e muito ganho de gordura, certo? Junto com a hiperglicemia, vem a hiperlipidemia, que eu vou falar semana que vem sobre doenças, tá? De lipidemias. E a hiperaminoacidemia, vou explicar. Então, a hiperglicemia é o que é? Nível de glicose muito alto no sangue. A hiperlipidemia é o nível alto de gordura no sangue. E a hiperaminoacidemia é o nível alto de aminoácidos no sangue. Então, tudo fica elevado. E seu corpo fica uma loucura, certo? Com isso, com tudo isso gerando, você pode ter risco de outras doenças, como, por exemplo, doenças vasculares. Aí começa a complicação. Por quê? Porque esse nível de glicose, de gordura, de aminoácido que fica no sangue, como fica muito, eles vão nas artérias grandes, certo? E eles se instalam na parede das artérias. Vão se instalando, vão enchendo as artérias e aí o que acontece? Infarto. Acidente vascular encefálico, né? Enfim. Essas são outras doenças que a diabetes pode gerar. Isso falando das artérias grandes. Nos vasos grandes, nos vasos pequenos, também pode ter o acúmulo, né? Ajudando, por exemplo, insuficiência renal. Você pode gerar uma insuficiência renal por causa desse acúmulo de gordura nos vasos. Certo? De gordura, de glicose, de aminoácido. Certo? E também tem as doenças neuropatas, né? Atingindo os neurônios e os nervos, principalmente das partes periféricas. Então, mãos e pés que você perde a sensibilidade. Então, o que eu já vi muito em idosos que têm diabetes, tipo a minha avó, minha avó tem diabetes. Então, ou põe o sapato que aperta, aí machuca, aí tem a questão da cicatrização, porque tem uma dificuldade de cicatrizar quem tem diabetes, né? Então, você perde a sensibilidade. E muitas vezes você acaba se machucando por causa disso, aperta demais o sapato. Enfim, põe um anel que aperta demais, você não percebe. Quando vê, já tá tudo, sabe? Já tá machucado. Enfim. Então, tem que tomar muito cuidado com diabetes, tá? Porque ela pode trazer uma série de complicações se ela não é tratada direito. Inclusive, o aumento da pressão arterial, que muitas pessoas que têm diabetes acabam tendo hipertensão junto, justamente por causa desse acúmulo de gordura que fica em volta dos vasos e artérias. Acúmulo de gordura, acúmulo de glicose, acúmulo de aminoácido. Certo? Então, fiquem ligados, lembrem dos riscos, vê se você se alimenta bem, se você dorme bem, né? Tem que estar tudo isso em dia. Se cuidem. É preocupante, é uma doença perigosa, tá? Tem que se tratar. Um dos melhores tratamentos, além de medicamentos, né? É o exercício físico, certo? Então, se cuidem. Semana que vem eu vou falar sobre lipidemias, tá? Que foi o que eu falei, do excesso de gordura no sangue. Então, eu vou falar sobre doenças relacionadas a isso, ok? E não esqueçam de seguir o nosso canal, curtir o vídeo, tá? E quem quiser entrar em contato comigo pra eu fazer um treino específico pra você que tem alguma doença, ou se você também não tiver doença, eu também faço treinos específicos, certo? Entra lá no meu Instagram, é raissa__, me segue lá. Eu sempre posto coisas que eu vou fazer durante a semana, certo? Pra quem tá fora de São Paulo, eu dou aula online, ok? Então, fica ligado aí que agora eu vou passar uns exercícios. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.